A chegada do Presidente José Antônio Gerónimo, os nossos agradecimentos pelo convite, estamos na nossa aldeia, estamos satisfeitos por estar aqui, representamos a tradição das xarolas, a banda antiga, com as marchas na entrada, o canto de velho, o canto de novo, a valsa das vidas, a banda de xarola, e acho que temos representado bem a nossa terra onde temos andado, quer em Boteira, quer em Faro, Olhão, vemos toda a lei, fomos bem tratados também no mercado municipal, e era bom que esta gente que está ao lado, os jovens, os jovens, sejam os continuadores de uma tradição que nos reporta aos tempos antigos. E desejado a todos um bom ano, que sejam felizes, vamos começar com a marcha de entrada. E aí 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 Obrigado.